O curso aborda disciplinas como processo de requisição e protocolo para gabinetes, gerenciamento de verba indenizatória e regimento interno. Os procedimentos acontecem de forma eletrônica através do sistema Esmeralda. É um sistema que faz o controle do fluxo dos processos administrativos que tramitam dentro da Assembleia Legislativa. Ele permite que os usuários do sistema tenham uma real dimensão de onde o processo se encontra localizado. O que foi feito no processo, em que fase o processo está. Por exemplo, como o público maior que são de assessores legislativos, eles podem saber onde está o processo de verba indenizatória. Ele não precisa sair de setor em setor para buscar a informação do seu processo. Ele acessa o sistema e automaticamente ele fica sabendo onde o processo está e qual foi o espaço que teve nesse processo. Inclusive, podendo ver documentos que podem ser anexados. A oferta da capacitação foi pensada pela Escola do Legislativo para o início da nova legislatura. Período de adaptação dos novos servidores da casa. O objetivo é justamente buscar celeridade dentro dos processos da casa. Então, como nós temos vários deputados que estão chegando à Assembleia agora, vários assessores que estão adentrando a casa agora, a Escola do Legislativo realizou o projeto de mostrar a esses assessores como eles podem exercer de forma mais eficiente a sua função junto aos deputados, aos gabinetes dos deputados. Assessores parlamentares e pessoal de gabinete, mais experientes ou recém-chegados, reconheceram a necessidade do aperfeiçoamento e demonstraram boas expectativas. É muito importante que toca a praticidade para os servidores que estão entrando agora aqui na Assembleia com os deputados eleitos, para se adequarem à rotina aqui da Assembleia. É um momento de aprendizado para nós que estamos chegando agora na casa. Nós iremos aqui nos alinhar ao serviço rotineiro da casa, estar aprendendo a manipular os sistemas e que a gente possa, de forma prática e efetiva, facilitar a vida dos nossos deputados aqui. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.